Oh meu amor, tens que regressar Pois você é tudo em minha vida Pois sem você o meu coração Está num beco sem saída Oh meu amor, tens que regressar Pois você é tudo em minha vida Pois sem você o meu coração Está num beco sem saída Oh meu amor, tens que regressar Pois você é tudo em minha vida Pois sem você o meu coração Está num beco sem saída Depois que tu fostes embora A minha vida não tem graça Sem teu amor, sem teu carinho Tua paixão quando me abraça Tens que voltar porque eu sei Que tu ainda sente por mim Aquele amor que não morreu Não tentes me enganar assim Aquele amor que não morreu Não tentes me enganar assim Oh meu amor, tens que regressar Pois você é tudo em minha vida Pois sem você o meu coração Está num beco sem saída Pois sem você o meu coração Está num beco sem saída Pois sem você o meu coração Está num beco sem saída